Música Olha a fonte Iguá A fonte Iguá nesse momento Música A fonte caiu Música 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 A mão tá aqui acontecendo um furacão, mô. Vindagerado. Olha aí, caralho. Esse é um furacão ali que tá me levando ali, ó. Uma caixa ali, ó. Égua. Meu Deus. Cara, bora voltar. Tá levando tudo. Caralho. E vamos, olha ali, ó. E aí, tu vai seguir viagem. Égua, mano. Que isso, cara. Que absurdo. Viu como eu te falei que a nuvem tava estranha? Olha aí, ó. Caiu tudo aí, ó. Olha aí, ó. Tem cor de ferro lá em cima, lá, ó. Ó lá, ó. Égua. Tu viu que caiu? O que foi que caiu? Meu Deus. Amor, isso é um furacão. O porte caiu. Cara, você viu, ó. Turma, olha aqui na filmagem. Égua, mano. Eu tô com medo dessas barras de ferro aqui. Coisa na gente, ó. Caiu aí, ó. Olha, o furacão foi pra ali, ó. Tu não viu o porte que caiu. Tá aqui na... Acho que pegou aqui na gravação. Tomara que não tenha caído em cima. Eu tinha uma casa. Passou. Vai. Não vem pra... Alô. Não vem pra cá agora. Tá tendo furacão aqui na Guajajara. Tá tendo furacão aqui. Não vem pra cá agora. Turrilha. Furacão, furacão. Levando tudo aqui. Não... Não sai daí. Não. Não sai daí. O porte aqui caiu. Meu Deus do céu, cara. Ele tá... Tá tendo vídeo aqui no celular de Edvanha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Estou indo. Uhul.